Rapaziada, é o seguinte, mano, vocês pediram e eu estou aqui na casa da Ellen, pra quem não sabe, nesse último vídeo aí, que tá aparecendo aqui pra vocês, eu fui numa casa abandonada e eu encontrei a Ellen, a Ellen, ela é uma trans, né, e vocês gostaram pra caramba dos vídeos, acontece com que eu conversando com ela pelo Instagram, eu tenho uma coisa da hora pra provar pra ela hoje, bom, pra vocês também que assistem o que é o canal, né, mas vamos lá. Tô aqui com a rapaziada das trevas, Nicole dessa vez veio, vocês chegam a ver o vídeo, Nicole? Livre todas. A galera tava pedindo pra... Ah, ninguém te sequestra ela agora pra vir pras gravação. O que? Pra ela vir pras gravação, pare de faltar. Ah, tá, ela tem que achar que era a Ellen, pô. Não, você também, se você... Eu não queria sequestrar a Ellen, pô, mas, enfim, tamo aqui, tamo no apartamento dela, ela já liberou ali pra gente, é aqui, senta aí. Será que a gente acordou a campanha certa? Não, é assim, senta aí. Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza? Falei que eu apareci, apareci, hein? Então, tava esperando já vocês. Pode entrar? Queria conversar com você, rapidinho, licença. Já tá pronta aí, né? Já. Vai trabalhar hoje? Vou. Então, é... Queria propor um... Avaliar o seguinte, licença, tá? Pode entrar. O que acontece? A gente gravou aquele vídeo lá, tava um dia a gente conversando lá no Instagram, lá, tô gravando já, já cheguei gravando já, não sei se você se importa, não. Mas, é, o vídeo viralizou, a galera gostou pra caramba. Certo. É, e aí a galera falou, ah, não, chama... Essa é a minha proposta, foi por isso que eu falei que eu queria vir pessoalmente pra falar com você. Não sei se você topa, você já também é da Umbanda, mexe com essas coisas sobrenatural. O que que você acha de fazer só esse vídeo, né? A gente meio que caçando fantasma, cara. As minhas ideias, mano, é ideia de louco. É por isso que a galera é inscrita no meu canal, porque eu sou louco. Basicamente isso. Tá, tá fantasma. Só, só uma vez. Só, tipo assim, só pra vocês entenderem o meu trabalho também. O que que você acha? Ah, eu acho tudo, hein? Eu vou adorar. Inclusive, rapaziada, inclusive... Espero que os fantasmas não se abavorem comigo, né? Por quê? Por quê? E queiram vir pra casa, né? Não mesmo. Mas, pessoal, é o seguinte, eu tava conversando pelo Instagram lá, depois quando eu postei o vídeo, eu perguntei se ela tava bem, porque, né, o carinha lá... Inclusive, como é que foi? Conta, tá todo mundo perguntando, né, o nome do cliente? Falou, ah, não, é... Ele apareceu ou não? Apareceu. Aí depois eu contei toda a história, velho, e isso tá acaboso, porque eu tenho a minha espiritualidade de transporte, então eu a atraí. E se eu não soubesse essa história, depois eu fiquei passando mal, porque... É verdade, você tinha me falado no Instagram que aconteceu coisa aqui na sua casa. Foi por isso também que eu tô gravando aqui também. Porque você tinha me falado que depois da gravação... Eu disse que tirar é bom. É bom pra quem não sabe, é... Não, é uma limpeza pra você tirar o Egun, que ele veio comigo, eu não sabia que tinha morrido gente ali dentro. O Egun, pra quem não sabe, é tipo assim, é uma pessoa que o que, na vida passada, seria... Não, o Egun é um espírito, um espírito que depois que desencarna, só que aí ele não tem caminho. Então ele fica vagando. Então quando teve morrido ali dentro, esse Egun veio comigo, e eu tive que tirar ele pra mandar ele pro cemitério. Senão ele ia ficar o que? Me drenando, me drenando. Por isso que eu fiquei passando mal, e aconteceu várias coisas aqui. Então, mas aí você voltou pra casa e as coisas aconteceram de ruim aqui. Eu acordei, ó, com falta de ar, com a sensação de que tava alguém me enforcando. E eu tava chupada já, de tanto que a energia desse... Tanto que ele drenava a minha energia. Será que foi o espírito mesmo que te chupou? Será? Foi. Será mesmo? Foi, sim. Tenho certeza. Mas rapaziada, tem que ter uma brincadeira, né? Não tem como, mano. Mas é o seguinte, vocês sabem, pra quem acompanha meu canal, mano, eu tenho tanto seguidor porque eu faço coisa louca. Então, tipo assim, eu pensei, eu falei, mano, a Ellen, ela já é desse mundo espiritual e tudo mais, e lá em casa tem uma casinha que eu denomino de casa dos capetas. O que acontece? Tudo de ritual, tudo de coisa negativa, assim, que eu faço. E pra não fazer dentro da minha casa pra atrair energia ruim, eu tenho uma casinha do lado do meu terreno que eu faço as coisas lá. Então, pra também não trazer energia ruim pra minha casa, eu faço nessa casa que é casa do capeta, entendeu? E aí, o que que eu queria? Tem um equipamento que se chama EMF. Ele, basicamente, ele mede as ondas eletromagnéticas, que são as ondas que os fantasmas, a galera acha que os fantasmas estão. Eu não acredito muito bem nesse equipamento. Mas, se a galera acredita, eu tenho esse equipamento e a minha proposta seria de você ir lá em casa, a gente ir lá na casinha lá dos capetas, e você passar o equipamento e ver o que que você acha, porque você é uma pessoa sensitiva também. Então, vê o que que você acha da casinha espiritualmente. Ai, trocada. Vou levar meu tarô, né? Tarô, por quê? Minhas cartas, né? Beleza, tranquilo. Beleza. Podemos ir, então? Não sei? Vamos. Vamos aí? Nossa, eu já tive experiência com esse negócio aí, não foi boa, não. Do quê? Do... Do K2. Deixa eu te perguntar, Ellen. Não, eu te explico, eu te explico. Deixa eu só te perguntar, só pra dar uma ênfase aqui, você tinha me mandado no Instagram que essa porta abriu, sozinha, quando você depois viu aqui? Não, ela caiu. Caiu? Na verdade. Ela caiu? Ela tá ali, encostada. Mentira. Pode ir lá ver? Sim, olha aqui, meu. Eita, isso tá... Caramba, caiu a porta! Do nada. Gente! Meu Deus do céu. Então, vamos falar o seguinte, então. Vamos pegar o carro, vamos lá pra casa. Eu quero que você tenha experiência. E fora que sumiu o chip do nada. Acho que ele pulou a janela, não foi. Caiu da mão da minha amiga e o chip sumiu. Foi uma coisa incrível. A gente fez quase uma faxina na casa e não achou o chip. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos lá em casa. Eu quero mostrar a casinha dos capetas pra Ellen. E vamos ver o que ela acha. Siga ela também no Instagram, né? Ah, pessoal, me segue lá, viu? Tá, tá famoso, né? Tá famosa demais, velho. Eu vou deixar o Instagram dela na descrição, você clica aí. E é isso, vamos lá? Vamos, bora. Vamos lá, viu? Vamos, então. Partiu. Vamos lá, então. Vamos em casa. Vamos lá. Meu Deus. Carol tá em casa. Deixa eu ver se ela... E Ellen? Tá preparada, Ellen? Estou preparadíssima. Tá preparada mesmo? O quê? Seguinte, ó. Aqui é a minha casa. Só que... Olha o que tem do lado. Ah, eu achei que era a manhã. Mas, ué, ó, não, pra fazer os trabalhosinhos, os ritual, as coisas, você não acha que tá bom do tamanho, não? Vamos entrar pra você ver? Vamos, vamos lá. Vamos? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. É, então, mas aqui é basicamente as coisas ruins, sabe? Tipo assim, tanto que, tipo assim, tem muitas coisas nessa casa. Aí vai você ver com sua espiritualidade também, ver o que que você... Vamos ver, né? O que você acha? O meu desafio é estar ali atrás, mas depois daqui a pouco eu te mostro. Você não vai nada te assustar pro lar. Mas se você quiser fazer as honras ali e entrar na casinha, pode ir. O que que é isso daí? É o tarô. Ah, o tarô? Tá, licença. É a casinha de sua aqui? Não. Isso aqui é casa... Casa dos demônios mesmo. Dos demônios. É, qualquer coisa. O que que você quiser pode ser. Então tá, vamos abrir. O que que é isso? O que foi? Que susto. Olha lá. Antes você abrir, olha quem tá ali, ó. Olha quem tá ali, ó. E aí? Minha esposa, minha namorada. Nossa, quase caí dura. O que que você tem no seu rosto, Vi? Nada. Ó, você tá aparecendo um palhação, velho. Um branco? Tá pra caramba. Não, acho que é a luz. Não, você passou alguma coisa assim na sua cara. Boa, essa aqui é a Ellen. Oi, tudo bem? A Ellen que apareceu naquele vídeo da casa lá. Eu fiquei doida. Que criatura do céu. Que lindo, aquele lugar. Tão carasosa eu cheguei me assustando. Não, não tem. Vai lá, abre aí. Que loucura, meu. O demônio já tá na porta. Ai. Deixa eu ver se eu coloquei luz aqui. Que aqui tinha... Mas, ó. É que eu vou perder o clima só pra você entender como é que funciona a casa. Mas, é... Nas lendas que eu vou, tem muitas coisas que eu encontro jogado. Então, é abandonado. E aí, tem coisas que eu trago pra cá, pra essa casa. Tipo, essa boneca. É uma boneca da estrada. Eu tenho uma lenda de uma menina que morreu na estrada. Aí, a boneca que tava lá. Eu fui lá, trouxe a boneca pra ele da casa, entendeu? Então, tem espiritualidade desde criança. Desde... Ai, você falou, já veio a tristeza. Mas, é. Essa lenda aqui é verdadeira. Secessão de tristeza, nossa. Ai, você faz voodoo? Também. Tem tudo aqui. Ai, eu tô achando aqui. O quê? Olha o outro. Olha o outro lá. O que é que foi? Foi o Bernardo, né? Vê, faz o seguinte. Traz a... O MF. Antes de você passar o... Quer fazer já as cartas? Não, eu vou deixar pro final as cartas. Vamos deixar pro final as cartas. Ih, já tirou já. Não sou eu que escolho nada não, então. O que é que foi? Ai, aqui tá saindo a carta da curiosidade, né? Que é o Três de Ouros. De o que que significa? De que existem segredos. Segredos ocultos. Que existem muitas coisas que precisam ser investigadas profundamente. Tô achando que é de relação a essa morte. É, então eu não fui... Eu não fui atrás. Três de Ouros é a carta da curiosidade, né? Ou é dessa do meu, é daquele urso ali também. Aquele urso é... Tem um urso ali, ó. É, quem procura acha. Mas e sua sensibilidade, assim? Não, só me deu uma tristeza mesmo. Tá aqui. Mas parece que aqui, o que me fala é que nessa morte aqui, foi só cumprimento de horários. Entende? Porque cumpriu tudo que tinha. Cumpriu, essa criança parece que só veio pra cumprir o horário dela. Entendeu? Aqui na Terra. Que ela já precisava ir. Então não foi uma coisa assim tão... Mas é porque já era pra ser. Pega que o MF tá com você. Aqui, ó. Esse aqui é o equipamento que eu te falei lá na sua casa. É o MF. Quando você aperta aqui no meio, ele liga. Então é basicamente as ondas eletromagnéticas que eu te falei. Então se ele fica no vermelho, tem espírito. Se ele fica no verde, não tem nada. Então você pode só apertar. Clica no botão. Aí eu vou... Vai andando. Vou andando. E aí, ó. O verde é normal. O vermelho, ele tem alguma coisa. Olha lá. Foi na boneca que você falou, na verdade. Atrás. Mas é da história. Da história. Olha lá, ó. Você viu que foi no vermelho? Passa no urso ali pra ver. Mas já confirmou. Não, confirmou. É? Passa no urso pra ver também. O urso tá no chão ainda. Esse urso aqui era que fazia parte com essa boneca também. Esse urso? É. Vamos ver. Tá na outra. E essa boneca? Olha lá. Olha. Eu acho que isso aqui é só mesmo resíduos mesmo. Você acha? Uhum. A menina, no caso, já foi encaminhada? Já, não se faz mais nem presente. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito o seu tempo. Eu só quero assim, ó. Eu quero saber o look. Deixa eu ver o look. Não, não, não. Calma aí. O look foi algo que o povo comentou muito. É, não. É que, na verdade, eu fui na casa dela. Agora. E ela tava indo pro trabalho. Então, ela tá meio comportada assim pro vídeo. Comportada? É, porque não pode. Entendi. O povo quer ver o look do dia. O povo quer ver o look do dia. A galera só come todo o seu look, filha. Nossa, gente. Tá com vergonha. Olha pro lado. Olha pro lado. Olha pro lado. Olha pro lado, Bernardo. Eu tô enxergando. Por que você ficou curiosa também, amor? Não, pô. O povo tá com... O que mais tem nos comentários é isso. Meu Deus do céu. Que absurdo. É assim, né? A produção da menina. A produção, pô. É absurdo. Não, eu acho que a câmera merece um 360. Que isso? Oh, as meninas tão safadas, hein? As meninas tão safadas, hein, velho? Então, acho que é eu que sou o fantasma, né? E eu que faço academia, gente. Com 19 anos, não tenho uma bunda dessa. Nossa, Jesus amado. Ralação, amigo. Tudo cirurgia. Tudo cirurgia? Como é? Aqui pra trás. O que que é aquilo? Ah, aqui pra trás é... Nossa, tem um esqueleto. Esse esqueleto aqui não é de verdade. É fictício, né? Mas é um esqueleto que eu fiz vários rituais nele. Então, acredita, com os rituais que eu fiz, que ele cria vida. Basicamente isso. Aí tem os espantalhos das lendas que eu trouxe. Dez outras coisas aqui de caixão, enfim. Tem um caixão aqui atrás também. Essa aqui eu só peguei mesmo porque eu não... Era de uma lenda e eu gostei do manequim, só. Ah, entendi. Cada coisa tem uma história. Cada coisa tem uma história. Cada coisa tem uma história e um significado. Eu acho que o que mais tem história aqui é o caixão nessa parte de fora. Não é. Sério que isso é um caixão? É um caixão. Mas como assim você... Não é um caixão? Foi no cemitério? Não. Tava enterrado numa casa, eu desenterrei e peguei. Rapaziada, é o seguinte. Então, ó. A Ellen quis tirar... Ela trouxe um baralho? É baralho de que é? É os Marsélia. Marsélia. Ela falou que queria tirar? Que nem o da menina, da historinha ali. A finalização foi necessária porque ela só tava cumprindo o horário, né? Aham. Aí agora a gente vai ver o porquê, entendeu? Qual a história, o que tem por de trás desse caixão e o porquê, entende? Qual foi o sentido dessa morte? Bom, de primeira já vem a carta da morte, né? Já? A carta da morte já fala assim, de um cansaço, de um esgotamento, que tudo que um dia vem volta pro seu lugar de origem. Então, foi necessário. A finalização já havia muito cansaço, havia muito desespero, já não tinha mais o que fazer. Mas aqui tá me mostrando alguém que não... Que tinha a cabeça muito fraca, guardava muitas mágoas, muitos ressentimentos. E isso, querendo ou não, vai afogando o espírito, né? Vai deixando você cansada, vai fazendo com que a sua mente crie vários, vários pensamentos, até mesmo de suicídio. A temperança, olha, já vem falando já dessa questão da cabeça fraca, entende? A temperança fala pra você sempre cuidar da cabeça, pra você ter paciência consigo mesmo. Então, aqui tá me mostrando que além desses conflitos internos, já estava previsto pelo fato de que muitas vezes a falta de cuidado espiritual vai fazendo com que você aprenda ou pelo amor ou pela dor, né? E aqui, no caso, foi pela dor, entende? Parecia que era alguém um pouco... Desiludido já da vida. Já tinha desistido, alguma coisa assim. Uma desilusão num fator meio que... Cansou de procurar o que fazer e nada dá certo. E aqui eu vi que algo aconteceu que fez com que isso fosse sendo saturado, entende? Foi ficando saturado e assim veio a finalização. Ó, o imperador. Acho que tinha um grande reinado envolvido aqui. Tinha um grande nome, tinha... Era alguém muito conceito na sociedade, uma pessoa que podia ser... Era como se fosse um... Alguém importante. Um clã, alguém importante. Alguém que as pessoas vão pra buscar a sua ajuda. O imperador é uma pessoa que ele dá auxílio a muitas pessoas à sua volta. Então, era uma pessoa importante, era uma pessoa que tinha nome, uma pessoa que era bem vista na sociedade. Por causa desse... Dessa carga, desse sofrimento ou então desses problemas que ele ia acarretando, teve uma hora que não teve como segurar. Acabou acarretando uma grande depressão. Não, a temperança é o início de uma depressão, entende? É quando você precisa cuidar mais da sua cabeça. E o enforcado... Eita! Aí o enforcado confirma que... É que é o seguinte, ó... Esse caixão aí é a história de um padre... É? Que se envolveu com uma freira, teve um filho com ela... Ela abriu a boca... Ele matou ela e o filho e se matou enforcado numa arma. Ah, então agora ficou, ó... Entende? Porque a temperança vem falando de você não tá mais suportando mais algo que já tá muito saturado. Algo que já tá muito, entende? Então, que você precisa cuidar bastante da sua cabeça pra não acabar fazendo merda. E tinha um reinado aqui, ó... Então, a história, ó... Foi basicamente isso que eu vi. Gente, eu trouxe ela pra caçar fantasma, mano. Ela me deu uma aula... A Ellen não é só um corpinho bonito. Olha lá! A Ellen não é só um corpinho bonito. Mas isso é uma arte, mas isso aqui é muito real, gente. Então, gente, seguinte... Ellen... Oxi! Oxi! Eita! Você ouviu? Então, gente, seguinte... Seguinte, Ellen, obrigado por você desse seu tempo aí. Sei que você ia trabalhar agora, né? Então, obrigado novamente por você der o tempo aqui pro canal aqui. Galera, segue ela aí. Nova influenciadora, tá toda vez, senhora. Pessoal, obrigada, viu? Toda, toda besta. Tô amada, hein? Daqui um Z, vocês vão me velar, hein? Tamo junto, Trevas? Tamo junto. Obrigado, amor. Pela sua bela participação, sua... Eu disse três palavras no marco. Seu rosto tá branco, tá? Só avisando. Então tá bom. Então é isso. Valeu.